O presidente do Iêmen, Ali Abdullah Saleh, pediu neste domingo perdão a seus compatriotas pelos erros cometidos em 33 anos de governo e anunciou que irá aos Estados Unidos para receber tratamento médico. Saleh ficou ferido após um atentado contra seu palácio em junho do ano passado e já ficou internado durante três meses na Arábia Saudita. Vou para os Estados Unidos receber tratamento. Vou voltar como chefe do Partido Congresso Popular-Geral e anunciar Abdul Rabu Mansur Hadi como presidente após 21 de fevereiro. Ele vai receber o palácio presidencial e depois eu, Ali Abdullah Saleh, vou dizer tchau e ir para casa. Acusado de corrupção e nepotismo, Saleh, de 69 anos, concordou em ceder o poder após fechar um acordo de transição política em 23 de novembro em troca de imunidade para ele e seus associados. Oficialmente, ele continua sendo presidente até 21 de fevereiro, data das novas eleições.